11 horas e 46 minutos, daqui a pouco o almoço fica pronto, viu? E vamos falar com você então sobre tempero, o tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que nós estamos falando de sazon, está aqui ó, olha só o sazon aqui. Com sazon você tem uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. É o custo-benefício cada flop desse aqui, olha só gente. Com cada sachê você prepara 4 porções e o custo é 0,25 centavos. É isso mesmo, olha só, 0,25 centavos é um custo-benefício enorme. E você prepara 4 porções. Além de tudo isso, é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você mandar aquelas que não abrem, manda aquele temperinho aí personalizado, tradicional, não tem problema. Você pode usar o seu tempero junto com os outros temperos de sazon. Coloque mais amor na sua comida. Use sazon. Sazon tem 11 sabores que você pode variar e pode até repetir. E por falar em sazon, vem aqui comigo, Carlinhos. Olha só a promoção show de bola da sazon. Você que gosta da sazon vai ganhar esse super kit. O que você tem que fazer? Mandar uma foto com o sazon. Pegam daquele sachêzinho, faz uma foto, mandando com o WhatsApp 981... Não, qual é o telefone, diretor? Me atualiza aí. 989-81-22-83-29. 9-81-22-83-29. É isso? Tá aí na tela você que tá anotando aí. Vai mandar a sua foto pra esse WhatsApp com o nome e o telefone. Vai ser selecionado e toda sexta-feira vai ganhar um kit desse aqui, ó. E no final do mês vai levar esse super jogo de panela. Deixa eu tirar daqui. Eita, caiu foi tudo agora. E vai ganhar também um faqueiro, tá? Premiação mensal. E daí, pra melhor. Não perde tempo não e participa. E por falar, 981-22-83-29 é o telefone pra mandar a sua foto. E por falar em WhatsApp, o aplicativo que permite a troca de mensagens pelo celular sem pagar por SMS já conquistou 700 milhões de usuários pelo mundo inteiro. E além de facilitar a comunicação, o uso inadequado pode apresentar riscos, viu? Principalmente pra quem está no trânsito. Vamos ver aqui na tela. Virou mania. Onde quer que você olhe, tem alguém teclando. As conversas em grupo são febre. E aí, não importa a idade. O aplicativo WhatsApp é o mais usado. A palavra em inglês significa, e aí? Qual é o problema? O que está acontecendo? Com ele, as pessoas trocam mensagens gratuitas através da internet. Criam e participam de grupos. Edson se considera viciado no aplicativo. Eu troco qualquer coisa pelo WhatsApp hoje. Até na ligação, eu paro de ligar. Prefiro conversar diretamente teclando de quem mesmo está conversando pelo telefone mesmo. E Melanie usa para falar com amigos e família que moram em outro estado. Eu tenho familiares que moram longe, amigos também que eu nunca mais vi, que são próximos hoje em dia, através do grupo também de WhatsApp. Na maioria das vezes, o WhatsApp é a saída para quem precisa se comunicar à distância. Mas quais são as vantagens e desvantagens? Também acontece muita coisa de o adolescente se tornar viciado naquilo. Várias vezes já me salvou de algumas situações, eu não tinha crédito, não conseguia fazer ligações por problemas nas operadoras. Enviei uma mensagem via WhatsApp e consegui resolver um problema. O sociólogo explica que depois do uso frequente do aplicativo, é possível perceber mudanças de comportamento. Interfere no comportamento das pessoas, que é natural, isso é natural. O homem tem utilizado em momentos diversificados, em momentos diferentes, vários instrumentos para se comunicar. Até veículos de comunicação incluíram na rotina de trabalho. Muitas das informações já chegam mais imediatas na redação. E acaba que a gente passa, não é necessário mais, por exemplo, pegar informações da polícia. Pode ser direto, por exemplo, a ver uma cena de um crime ou de um acidente, porque o usuário já nos avisou. A popularização do aplicativo tem sido um forte aliado na comunicação das pessoas. Mas em alguns casos, um vilão para quem está no trânsito. Em poucos minutos, flagramos nas ruas de Manaus condutores e pedestres que não tiravam o olho do celular. Pessoas distraídas atravessam a rua e ao volante parecem ignorar os riscos. Você sabe dos perigos de atravessar a rua mexendo no celular? Eu mexo toda hora mesmo, porque eu converso muito, mas eu sei que é muito perigoso mesmo. Não fazer uso do celular, nem para ligar, nem para usar o WhatsApp, principalmente que agora está na moda, né? Por consciência, para preservar a vida e a vida das outras pessoas. O uso exagerado pode causar problemas sérios, como a nomofobia, uma sensação de angústia quando não se pode usar o celular. A doença já atinge cerca de 54% dos brasileiros. Por isso, é preciso tomar alguns cuidados. Tem que ter limite, tem que saber onde usar, o quanto usar e como usar. Ele pode potencializar a aproximação com as pessoas, a construção de redes de contato, mas tem que saber utilizar, porque o uso excessivo fora do lugar, o exagero, vai prejudicar a interação social. Esse grupo diz que quando o celular descarrega, eles entram em desespero. O melhor momento do dia é ficar no grupo do WhatsApp e na zoação, é a melhor coisa. Falar sempre com todo mundo, todo mundo junto, todo mundo interagindo num grupo só. É, mas em um mundo com tanta tecnologia, tudo que é demais pode ser veneno. Dar um tempo do aplicativo de vez em quando pode ajudar a evitar o apego exagerado. Gente, o Edson, o Edson troca qualquer coisa pelo WhatsApp. Vocês viram aí o Edson falando? O Edson troca qualquer coisa pelo WhatsApp. A gente não troca não, mas se não fosse o nosso WhatsApp, como é que a gente ia manter contato direto com você que está aí do outro lado, né? Mas tudo tem que ser usado com moderação. 11, quanto diretor me dá aqui o horário? 11h53. Vamos lá, minha gente. 26 veículos foram apreendidos. Vamos trazer agora para você o balanço da lei seca que ocorreu nesse fim de semana com Tatiana Sobreira, aqui na tela do programa. Olá, Tatiana! E durante a operação de lei seca deste fim de semana, segundo informações do Departamento Nacional de Trânsito do Estado do Amazonas, que contou com os apoios da Polícia Militar e Civil, 53 pessoas foram autuadas, sendo que nove delas por estado de embriaguez, das quais seis não possuíam carteira de habilitação e uma delas transportava mulher e filhos. Outro dado também do Departamento Nacional de Trânsito do Estado do Amazonas é que as idades onde foram apreendidos os veículos variavam entre 18 e 30 anos de idade, a faixa etária que morrem mais pessoas em acidentes de trânsito no Brasil. Retorno com vocês nos estúdios. Pois é, minha gente, olha só essa situação e tem gente que ainda teima em beber e dirigir. Aí é para acabar, né? Uma picape invadiu um estabelecimento no quilômetro 74 na N070 Manoel Urbano. O condutor ficou preso nas ferragens, fraturou a perna esquerda e sofreu escoriações leves pelo corpo. Olha só o que a gente traz para você aí. As causas aí, né? Por que ele acabou invadindo aí, perdendo o controle do veículo, invadindo aí esse comércio. Está sendo investigado aí pela polícia, vai saber direitinho, mas olha o prejuízo, minha gente. Gente, entrou mesmo de tudo, com tudo, acabou com o comércio, acabou com a fachada do comércio. Ainda bem que ele está bem, quebrou a perna, sofreu escoriações, mas está bem. Olha, gente, deixa... é mesmo? Olha só, minha gente, deixa eu trazer aqui uma informação para você aqui rapidinho. 11 horas e 54 minutos. Acabei de falar da promoção aqui do Sazon, a foto tem que ser com o produto. Tem que comprar o Sazon, aí é para acabar, né? Quer fazer só a fotinha lá, bonitinha, dando pinta? Não pode, não. Tem que ser a foto com o Sazon. Falei, falei que tinha que pegar o Sazon, bater a foto com o Sazonzinho lá, para poder participar durante a semana. É sexta-feira o sorteio, você vai vir aqui no programa pegar o teu kit, viu? Tem que ser com o Sazon, fazendo a comida, preparando a comida, ou então só com o Sazon, ou preparando a comida com o Sazon. Mas tem que estar o Sazon. Vamos lá trazer informações aí da Prefeitura de Quari. Finalmente, a Prefeitura de Quari informou o pagamento do 13º salário e do salário atrasado, referente ao mês de dezembro de 2014, dos funcionários públicos lá do município. Você se lembra aí que no início do mês deu um quebra-quebra na cidade por causa do atraso desses pagamentos. A cidade foi depredada, inclusive a Câmara Municipal também foi toda quebrada, além das casas do prefeito e do ex-prefeito da cidade, de parentes deles, viu? Pelo menos 25 pessoas foram presas e indiciadas pelos crimes de depredação do patrimônio público e furto qualificado. Pagou, mas ainda falta. Falta janeiro e fevereiro ainda. Vamos ver se eles pagam, viu? Vamos lá, diretor, o que vem aqui? Quatro homens. Solta a sirene aí, Gisiel. É polícia, meu filho? Solta essa sirene. Quatro homens assaltaram um mercadinho na zona leste de Parintins. E mesmo sem nenhuma reação do proprietário, um dos assaltantes ainda tentou matar a proprietária com uma faca que atingiu o braço esquerdo da comerciante. Quem vai trazer as informações pra gente lá da ilha é o correspondente Tadeu de Souza. Olá, Tadeu. Márcia, neste final de semana, mais um assalto aqui em Parintins. Final de semana muito movimentado na terceira delegacia interativa de Parintins. Você confere nas imagens do cinegrafista Carlos Félix, nós estamos dentro de uma loja, dentro de um comércio, aqui no bairro Itaúna 1, que é na zona leste da cidade de Parintins, onde na noite da última sexta-feira aconteceu um assalto. A gente ainda tem aqui, você confere aqui as imagens, a marca do sangue no mercadinho de propriedade do senhor Márcio Gonçalves. Nós vamos conversar com ele, a esposa dele está internada, graças a Deus já está fora de perigo. Quatro elementos. Dois entraram aqui, dois entraram aqui no mercadinho, renderam a senhora, a esposa do Márcio, que estava aqui no caixa, e ainda assim, ainda aplicaram uma estocada na vítima. Nós vamos conversar com o senhor Márcio. Como foi que isso aconteceu? Foi assim, cara. Nós estávamos aqui, de repente eu fui pra igreja e deixei ela no caixa. Deixei ela, mas o funcionário que trabalha com a gente, por volta das oito e meia, eu fui comunicado que elementos desconhecidos entraram e anunciaram assalto e deram uma estocada nela. Ela está no hospital e o estado dela é estável já. Obrigado, aqui é o Márcio. Você confere, como eu disse, nas imagens do cinegrafista Carlos Félix, o local onde a senhora, ela levou uma facada no braço, o braço esquerdo ou direito? Braço esquerdo. Braço esquerdo. Ela sangrou muito, foi levada às pressas para o hospital Padre Colombo, onde está internada, e naturalmente a polícia está atrás dos elementos. Quando a gente estava fechando essa matéria, Márcio, circulou a informação de que dois elementos já estavam presos. A gente vai tentar checar e amanhã a gente vai dar mais detalhes deste assalto que aconteceu aqui no bairro Itaú Naum, numa área ao lado, anexa ao Conjunto João Novo. É isso, Márcio Elasmar. A situação aqui em Parintins, apesar da ação do Ronda no bairro, apesar da ação da delegacia de polícia, dos delegados, da polícia civil, a bandidagem continua. Sabe o que é isso, Márcio? É o tráfico. É para comprar droga, é para pagar dívida de droga que os assaltantes estão agindo aqui na cidade de Parintins. Volto com você aí no estúdio, Márcio Elasmar. Obrigada, Tadeu. É um marginal o cara desse, né? Entra, rouba, ainda esfaqueia a mulher. Graças a Deus que Deus é mais. Vamos sair lá de Parintins e vamos embora trazer informações de Rio Preto da Eva. Um homem de 22 anos de idade se afogou em um rio, no Rio Preto da Eva, no domingo. Segundo o corpo de bombeiros, o jovem foi agredido a pauladas e tentou atravessar o rio na tentativa de fugir. O homem ficou preso em um galho no meio do rio e a vítima aí havia conseguido se soltar na hora que o corpo de bombeiros chegou. Mas ainda chegou a afundar e se afogar. O rapaz foi encaminhado para o hospital, né? Unidade mista de Rio Preto da Eva e foi liberado em seguida. Está bem, graças a Deus. Agora, foi agredido a pauladas. Está aqui as imagens. Chegou a ser engatado aí, tentou fugir pelo rio. Apanhado, surrado, mas graças a Deus se afogou, engoliu um pouco de água, mas está bem. Você que está aí do outro lado pode ligar e participar 3307-3951 e 3307-3952. Quer ligar ou quer ouvir dica? Vamos ouvir dica primeiro, depois você liga. Vem aqui comigo. Varicel é o tratamento mais indicado para as varizes e hemorroidas. Veja um depoimento. Eu sofri muito de hemorroidas, só quem tem sabe. Inflamação, muita dor, irritação. Aí uma amiga vendo o meu sofrimento, ela falou, usa varicel. Eu usei para as varizes. Eu falei, vou provar. Gente, eu não tenho mais nada. Não tenho mais irritação, estou de bem com a vida, não sinto mais dor. Varicel funciona. Eu recomendo. Viu só? Varicel funciona mesmo. Varicel comprimidos associado ao varicel gel melhora a circulação, acabando com as dores, sensação de peso, cansaço e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel comprimidos também combate as dores, inflamações e desconfortos causados pelas hemorroidas. Varicel, você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Varicel tem a garantia de qualidade de Viconfarma. Não aceite outro. Fora que esse creminho tem uma refrescância no final, viu? Dá um alívio mesmo que você não faz ideia, viu? Olha só, você que tem do outro lado, são 12 horas e 1 minutinho. Uma boa tarde para você. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Aproveita agora para ligar e fazer sua denúncia, que a gente está aqui é para ouvir você. A gente volta já já. Tchau. 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 Tchau.